Subiu ali, Osmar Lossi, que estava conversando com o Varian, escanteio, gol do Corinthians, Delamore, subiu Vinícius, ganha a parada e que felicidade. O Gabriel Vasconcelos gira, traz a rogada para a perna canhota, queimou para o gol, atirei e derrubou. A proteção para a perna canhota foi excepcional. Faz um, dois, o Gabriel Vasconcelos recebe de volta, devolveu, linha de passe, o chute para fora. Espetacular a movimentação do Corinthians. Dá-me cruzamento. Ia deixar passar essa bola, Matheus Tocantins. Gol do Corinthians. O Gabriel Vasconcelos perdeu uma vez, perdeu duas vezes. Olha como o Matheus Pereira foi muito, mas muito inteligente. A bola colocada para a área, vem o Corinthians para mais um. Gol do Corinthians. Léo Jaba. Olha o bolão, bolão para mais um para a equipe do Corinthians. O Michael tocou por baixo. Gol do Corinthians. Sozinho, o Léo Príncipe. Vem outro cruzamento por cobertura. Gol do Corinthians. Príncipe, Príncipe, Príncipe. Chegou o Corinthians, na bola cruzada. Fica a chance na sobra para mais um. Gol do Corinthians, do Rodrigo. Vai na jogada individual. Já bateu o seu marcador, colocou para a área. Tirou batendo ali o Rodrigo, travado pelo zagueiro do Paissão do Léo Príncipe. A bola foi, bateu no zagueiro, saiu e ele se lamentou.